Volta ou volta neste carrocão Chocamos a bola presa num corbel No fim das viagens tentemos a não Pagamos na feira mais esta ilusão Corremos ao poço e um vamos outra morte Nas rodas das mortes compramos a sorte No fim o suspiro se solta das bocas Os homens são vivos, as rodas são poucas Na volta e na força subimos montanhas Sofrenhas, boquígens, angústias, tamanhas E olhamos para baixo, a gente que passa Te deixa o domingo e a feira na casa A feira tem risos, tem casas de espalhos Tiringos e rifas, psique e automóveis Tem bruxas de sinas, o mundo dos conselhos Tem novos e verdes, barracas de móveis Até que escurrimos e o comboio fantasma A feira é uma festa de muita fartura Tiringos para tiras e gente que pasma Que vai para a feira para fazer figura E olhamos para baixo, para a gente que passa Que deixa o domingo e a feira na praça O fim da viagem, estendemos a mão Pagamos na feira, mais esta ilusão A feira tem risos, tem casas de espalhos Tiringos e rifas, psique e automóveis Tem bruxas de sinas, com muitos conselhos Tem comes e bebes, barracas de móveis Até que escurrimos e o comboio fantasma A feira é uma festa de muita fartura Tiringos para tiras e gente que pasma Que vai para a feira e a frase segura A feira tem risos, tem casas de espalhos Tiringos e rifas, psique e automóveis Tem bruxas de sinas, com muitos conselhos Tem comes e bebes, barracas de móveis Até que escurrimos e o comboio fantasma A feira é uma festa de muita fartura